Aqui vai um exercício simples e rápido, apenas uma frase para você mudar o seu estado interno de tristeza e ativar a alegria em você. Sabemos que a nossa alma é o centro das nossas emoções, nós somos seres espirituais, nós nos comunicamos com Deus através do nosso espírito. Nós temos uma alma, é onde estão as nossas emoções e nós habitamos em um corpo aqui. Então, todas as emoções de tristeza e de alegria, elas estão dentro da nossa alma. Então, quando nós estamos muito tristes, nós estamos vivendo sobre uma programação que nós trouxemos do passado. Porque Deus não reconhece o passado, só o momento presente, então você precisa observar. Todas as vezes que você está triste, você precisa observar o que você está pensando. Você está pensando em algo que já aconteceu, ou às vezes acionou ali um gatilho que você começou ali do nada e você ficou triste. Então, uma frase poderosa que você pode fazer todos os dias é declarar com voz e escrevendo. O processo de escrever e falar em frente ao espelho muda o teu estado interno, porque o teu subconsciente vai ouvir tua voz. Porque as vozes que você está ouvindo aqui são vozes que você ouviu na tua infância, você foi programada lá. Então, aqui o teu subconsciente precisa ouvir tua voz. Então, existe esse processo de escrever, falar e ouvir, você precisa fazer. Então, quando você começa a falar, a alegria do Senhor invade a minha alma. A alegria do Senhor invade a minha alma. Onde está a tristeza? Aqui dentro da alma, que é o centro das emoções. Se você fala continuamente, a alegria do Senhor invade a minha alma. Como um canto de miná, se você fizer isso constantemente, a alegria do Senhor invade a minha alma. A alegria do Senhor invade a minha alma. E você pode também comandar a tristeza. Aqui não tem espaço para você. Você pode ir embora. Eu não te quero aqui. E convido, eu convido a alegria do Senhor para invadir aqui a minha alma. A alegria do Senhor, percebe? Você expulsou a tristeza e convidou a alegria do Senhor. E você comandou que a alegria do Senhor invade a tua alma. Isso é muito poderoso. Faça esse exercício nos dias que você precisar sentir tristeza. Gostou desse exercício? Esses e outros mais profundos e poderosos, eu ensino lá dentro da Academia da Autoterapia e no nosso canal no Telegram. Temos um programa completo com mais de 120 terapias com exercícios no Telegram. Se você quiser eliminar de vez a ansiedade que você sente, ou a depressão, ou qualquer outro problema de saúde, vem aqui para o Telegram. Aqui no Telegram a gente faz um verdadeiro alinhamento aqui no mundo. Porque você está no mundo físico, vivendo o caos das emoções do passado. Em desalinhamento com o espiritual e o mental, mesmo que você esteja indo para a igreja. Porque quando você está no físico, vivendo o caos do passado, Deus não reconhece o passado. Deus reconhece só o aqui e o agora. Só o momento presente aqui e agora. Então lá a gente faz esse alinhamento. Então você, automaticamente, você já vem para cá, para o momento presente. Se desconecta, ressignifica o teu passado. Você quer viver um novo, você precisa se desconectar do que é velho do passado. Precisa fazer uma limpeza no teu passado. Você não consegue prosperar em nenhuma das áreas da tua vida, se você tiver pendências com o teu passado.